Hoje eu vou te mostrar como é todo o processo de produção de um produto novo aqui da minha loja. Então se você, assim como eu, é curiosa, gosta de ver esses bastidores, fica aqui comigo. Tudo começa com eu idealizando o projeto. Às vezes a ideia vem assim no meio do dia, quando a gente tá trabalhando. Mas como uma pessoa que sofre de ansiedade, a maioria das vezes a ideia vem de noite. Mas como eu sou artesã, a maioria das coisas que eu crio são coisas que eu gostaria de ter como artesã ou até mesmo ideias de clientes e seguidoras. Ideia definida, eu vou para a parte de criação. Eu crio todos os desenhos no Corel, a maioria, alguns à mão também, mas tudo tem que passar pelo Corel. E aí aqui eu defini como que eu quero, em seguida eu vou para o programa da máquina. E aqui eu vou definir todos os ajustes de como vão ser o corte, velocidade do corte, intensidade, se vai ser gravação, se vai ser marcação. Então aqui nesse programa eu defino tudo para ir sim, ir lá para a produção. Quando eu digo ir lá, é ir lá mesmo, porque a produção fica a 22 quilômetros da minha casa. Porque vocês sabem que eu moro em apartamento, eu não tenho espaço para ter máquina de corte a laser dentro de casa. Então eu tenho o meu cantinho lá, que é onde eu produzo, que é lá onde os meus pais moram, né? Aproveitei aqui para explicar isso, que muita gente não sabe. E aí lá na produção sim, eu vou cortar, fazer os testes, ver se vai precisar de algum ajuste. E aí, literalmente, a ideia se transforma em produto. E essa parte é muito gostosa, eu amo demais. E o produto desenvolvido da vez foi essas reguinhas de canto com medida de 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 milímetros. E eu fiz em três materiais diferentes. Eu fiz nesse que é o acrílico de 6 milímetros, que ficou um luxo. Ficou maravilhoso, gente, estou apaixonada. No MDF de 3 milímetros e no acrílico também de 3 milímetros. E eu resolvi colocar a opção de personalizar também. Então, se você não quiser personalizado, vai com o nome aqui da loja. E se você quiser personalizar, a gente faz com o seu logo ou com o seu nome. Esse produto, ele vai unido com essas correntinhas. Então, todos os oito tamanhos, eles vão juntinhos. E para vocês verem ali o detalhe de coraçãozinho, para dar um charme especial para a peça. Aqui tem eles todos juntos, né? Na correntinha, porque assim ele fica fixo. E a cliente não precisa pensar como que ela vai deixar todos presos. Então, eles já saem aqui da loja com a correntinha. E, gente, não ficou um luxo? Olha esse acrílico de 3 milímetros. Que maravilhoso! E lembrando que o tamanho maior pode ser personalizado. E esse de 6 milímetros aqui, ele ficou um luxo. Gente, é um luxo. Parece um objeto de decoração. É maravilhoso. Produto produzido, fotos feitas. Aí eu vou cadastrar no site, colocar todos os detalhes. E tcharam! Tá prontinho no site para os clientes. Quem quiser adquirir, tem as três opções. E tem a opção de personalizar. Ou, não que é personalizado, vai com a nossa marca, né? Com o Bia Feltz Store. E personalizado, a gente coloca o seu nome ou a sua logo. E aí, depois do pedido finalizado, quando é personalizado, eu chamo no WhatsApp para você passar todos os detalhes do que você deseja de gravação na sua reguinha. E aí, vocês gostaram? Gostaram de ver como que funciona a produção? E aí, vocês gostaram de ver como que funciona a produção? E aí, vocês gostaram de ver como que funciona a produção? E aí, vocês gostaram de ver como que funciona a produção? Obrigado.